Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu venho te falar de um Deus tremendo Que está em cima no céu É o santo verdadeiro Meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória envolver este lugar Entre agora nesta nuvem Conheça mais este meu Deus Em tua vida Com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Quando ele ordena Faz o mar se abrir Cooperando ele Quem vai resistir A ceia com o peixe Dentro da jornada E no seu sistema Nunca houve fábria Esmaga o inimigo Derruba a muralha Quando ele ordena A terra, a terra para Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derruba o inimigo de seu povo Arranca a doença Deixa tudo dor Quando ele ordena Faz o mar se abrir Cooperando ele Quem vai resistir A ceia com o peixe Dentro da jornada O inferno Ele vai Quando ele Esmaga o inimigo Derruba a muralha Quando ele ordena A terra, a terra para Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Eu adoro e nesta hora Chega de remontar Agora é só vitória Agora é só vitória Só vitória Agora é só vitória Eu adoro e nesta hora Agora é só vitória Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro